A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste abriu um processo seletivo simplificado em caráter temporário para a contratação de pessoal. Por isso, conversamos com a Secretária de Administração, Luciane Manzini, para esclarecer como funcionará este PSS. Luciane, bom dia. Gostaríamos de saber quais os cargos foram abertos e qual a quantidade de vagas. Bom dia, Andressa. Nós abrimos hoje e foi publicado o edital 001 de 2021 que regulamenta esse processo seletivo simplificado para a contratação de alguns profissionais para a administração municipal diante da nossa necessidade dos serviços. Houve nesse período muitas pessoas que se aposentaram, outras pediram exoneração e não foram repostas e faz falta no nosso serviço público. Então, diante dessa demanda levantada pela Secretaria de Administração, a Prefeita decidiu fazer esse PSS. Então, os cargos que estão abertos são os seguintes. Auxiliar Administrativo, cinco vagas, mais cadastro de reserva. Auxiliar de Serviços Gerais, cinco vagas, mais cadastro de reserva. Agente de Defesa Civil, uma vaga, mais cadastro de reserva. Assistente Social, cadastro de reserva. Advogado, uma vaga, coveiro, uma vaga, mais cadastro de reserva. Farmacêutico Bioquímico, uma vaga. Operário, cinco vagas, mais cadastro de reserva. Professor, 20 horas. Professor de Educação Infantil, 40 horas, ambos cadastro de reserva. Vigia, são três vagas, mais cadastro de reserva. Então, esses cargos que foram abertos devido a nossa necessidade neste momento. E como que vai funcionar esse PSS? Bom, Andressa, esse PSS, ele inicia hoje as inscrições. Então, as inscrições vão do dia 11 até o dia 19 de março. E essas inscrições, é importante ressaltar, que elas são exclusivamente feitas pela internet. Tá certo? Então, como é que o candidato, o interessado, deve proceder? Para a realização desse PSS, nós contratamos uma empresa, através de um processo licitatório, a fim de dar lisura e transparência em toda a execução desse processo. Então, o interessado em se inscrever para fazer esse processo seletivo, ele deve fazer via internet, acessando o site www.guilistconcursos.com.br, que vai aparecer aí na tela de vocês. Então, gente, muita atenção, não é na prefeitura que faz a inscrição, é exclusivamente via internet, a partir de hoje até o dia 19 de março. A pessoa que for contratada, Luciane, quanto tempo ela pode ficar no cargo? A pessoa que, após se submeter ao PSS, será feito um contrato a princípio de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. E tem algum custo para realizar essa inscrição? Sim, Andressa, haverá um custo para a inscrição. Os cargos que exigirem o ensino fundamental, a inscrição será R$ 30,00. Os cargos que exigem ensino médio, R$ 40,00 a inscrição, e os cargos de nível superior, R$ 50,00. Quando a pessoa fizer a inscrição no site que eu já mencionei, vai gerar um boleto, que ela deverá pagar em qualquer agência bancária. E esta seleção, ela será feita de que forma? Pois bem, esta seleção, ela será feita através de uma prova objetiva, que acontecerá no dia 11 de abril de 2021, nas escolas Taço da Silveira e Nísia Floresta, que posteriormente nós divulgaremos qual é a escola que cada candidato deverá se apresentar. Nós vamos tomar todas as medidas preventivas e de cuidados em relação à Covid, pois estamos em pandemia. Será um número muito reduzido de candidatos por sala. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, que será totalmente seguido as regras da vigilância sanitária. Todos os cargos serão selecionados através de uma prova objetiva escrita, com exceção do professor. O professor também, ele se submeterá à prova objetiva escrita, mais à prova de títulos. Essa questão de detalhes, onde deve entregar os títulos, como deve ser, está tudo regulamentado no edital, que já está no site oficial da Prefeitura, será publicado no Moarão Ilustrado e também estará o edital na íntegra, no Facebook da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste.